Oi! Cheguei! Sejam bem-vindos a mais um especial de Halloween! Hoje eu vou contar pra vocês a história que provavelmente já fez você ficar sem dormir ou quando criança você tinha um pouco de medo ou talvez ainda tenha porque eu, por exemplo, tenho medo da loira do banheiro até hoje. E hoje eu vou te contar a história verdadeira do lobisomem. Eu tenho um aqui, inclusive. Dá um oi pra galera! Dá um oi pra galera! Oi, galera! Alguns acreditam, outros não. Eu particularmente não duvido mais de nada nessa terra. Se tem uma coisa que eu não duvido, é de nada. Primeiro eu vou te contar a origem real dessa lenda, onde ela nasceu e aí foi de boca a boca indo pros lugares. Depois eu vou fazer um mini react pra vocês de alguns casos que vocês vão me dizer aqui nos comentários se acham que é verdade, se não é. Mas enfim, já pega a sua pipoca, já prepara seu miojo e vamos pro vídeo. Também não esquece de dar um like e se inscrever nesse canal, pelo amor de Deus. Vai! Começando pelo começo. O termo licantropo é um sinônimo para a palavra lobisomem. Esse termo vem do grego lykos, que é lobo, e antropos, que é humano. Por isso que vem antropologia, né? O lobisomem é descrito como um ser, né? Um lobo que tem a capacidade de se transformar em um humano. O lobo que transforma em um humano? Ela não tá boa na cabeça. O lobisomem é descrito como um homem que tem a capacidade de se transformar em uma espécie de lobo durante as noites de lua cheia. Principalmente se você acha que essa lenda ou um mito nasceu aqui no Brasil, já acaba com a tua esperança nesse momento. Porque não, ela vem lá da Grécia Antiga. Segundo essa mitologia, Licaão, o rei da Arcádia, tinha oferecido um jantar farto assim pra Zeus. Porém, nesse jantar, Licaão foi um pouco do mal, digamos assim, e ofereceu a carne cozida de um dos filhos de Zeus pra ele próprio comer. Então ele cometeu ali um canibalismo do próprio filho. Obviamente, Zeus ficou louco da ideia, ficou bem surtado e puniu Licaão fazendo com que ele se tornasse um lobo. Ele transformou Licaão em um lobo pro resto da vida. Então Licaão viveu os últimos anos da sua vida e o resto da sua vida inteira se alimentando de carnes, vísceras, que em certo ponto podiam até ser de familiares e parentes, amigos dele, já que ele não tinha mais uma consciência humana. Essa é a história original, mas a gente sabe que todas as histórias, desde que Mundo é Mundo, vão sendo passadas de boca em boca e vão sendo modificadas. Algumas pessoas vão incrementando coisas, vão tirando outras. E durante os séculos surgiram várias versões dessa mesma história. Aqui no Brasil existem milhões de versões e eu vou contar alguma delas pra vocês. Uma delas é que a sétima criança em uma sequência de filhos do mesmo sexo é a que vira um lobisomem. Outra versão diz o mesmo, só que diz que um homem, um filho homem, tem que nascer depois de uma sequência de sete mulheres. Outra diz que depois da morte de um homem que tinha essa maldição de ser um lobisomem, ele passou pro filho dele e assim foi indo de geração em geração. E teoricamente as pessoas conseguem reconhecer um lobisomem, mesmo que ele não esteja na sua fase de transformação. através de comportamentos estranhos ou até mesmo de aspectos físicos, como por exemplo, pelos corporais assim em áreas específicas excessivos, orelhas um pouco maiores do que o normal, olheiras excessivas, essa parte daí a gente pode até falar que o Fernando é um lobisomem, porque realmente tá tendo. Só que aí não tem lobisomem mulher, né? Pelo que a gente tá entendendo aqui nessa... nesse babado. A lobisoma... lobezolher. Uma coisa é que a maioria das teorias dizem o mesmo. O lobisomem, ele se transforma à meia-noite de lua cheia e volta à sua forma normal ao nascer do sol. Depois de transformado, ele sai à noite em busca de sangue, seja de qualquer coisa que está viva, se mexendo e possua sangue dentro dela. Mas agora vamos pra parte que pra mim é uma das minhas favoritas, que é o momento do react. Então vamos ver vídeos de supostos lobisomens na vida real ou não. Então a gente vai comentando aqui e sabendo se é real ou não. Vamos lá. Esses vídeos o meu roteirista aqui separou logo não vi, então vai ser de fato um react junto com vocês. Então a gente vê e depois eu comento sobre e dou um pouco do contexto. Esse primeiro vídeo é um vídeo que supostamente foi gravado por volta dos anos 70. E parece uma filmagem normal. Tá, tá tendo uma florestinha e afins, eles estão na floresta, o cachorro do moço tá lá, e aí o cachorro meio que se assusta, olha pra floresta, que tem neve, e eles encontram uma pessoa, que parece uma pessoa, pra mim isso é uma pessoa em pé, mas do nada viram um ser que tá andando e parece um urso, mas não é um urso, porque ursos normalmente são maiores, e câmera doideira, câmera doideira, e acaba numa boca imensa com muitos dentes e língua. Não sei, gente, o que vocês acham sobre esse vídeo aqui? Pode ter sido um cachorro, pode ter sido um outro animal, suspeito. Segundo vídeo, esse aqui foi gravado no Brasil, pelo que eu estou entendendo. Tá doido? Tá doido? Até o mundo ficou um pouco assustado. Cara, eu não consigo achar que isso é uma pessoa gritando, ou nem uma mulher parindo grita assim. O início é tipo um lobo e o final é uma coisa meio humana. Literalmente parece um negócio de transformação. Vamos de novo. Lobo. 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 Humano, 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 humano. Estranho, tá? Esse daqui, achei babado. Esse aqui, tá bom, temos que dar créditos. A quem merece créditos. Esse vídeo aqui foi gravado no dia 28 de maio de 2019, no sul de Minas. E vamos ver o que rola nele. Estão falando que essa gravação foi de... Suposto lobisomem flagrado em senador amarelo. E na publicação diz ainda... Que a filmagem foi feita na fazenda Quinta do Sol. Eu fiquei um pouco com medo dessa imagem, confesso. As pessoas às vezes forjam coisas, forjam, mas é que esse olhar ali tá um pouco me dando medo. Mas pode também ser fake. A gente não sabe. Felipe, o que você tem a dizer? Cara, o que me pega são os comentários. Os comentários são o quê? Da galera dando vários relatos e dando veracidade. Não que eles viram isso aqui acontecendo. Mas falando no sul de Minas, teve uns jagunços que mataram um lobisomem. No dia seguinte, eles foram ver o filho de uma mãe solteira. Eles dão uma aumentada. Tá, próximo vídeo. O que que me espera? Eita. Esse aqui é um suposto lobisomem morto no Ceará. É. Cara de lobisomem, tem. Corpo, também tem. Só que ao mesmo tempo a gente também sabe que maquiagem e efeitos especiais estão muito high-techs e elevados nos dias de hoje. Mas por que Deus alguém ia perder seu preciosíssimo tempo fazendo um bicho tão grande só pra gravar um TikTok? As pessoas são loucas, né? Mas é que o que me pegou foi o pé. Não foi nem a cara. O pé tá muito perfeito. A panturrilha, tipo assim, é real pra mim, mas pode ser muita maquiagem. Mas é que o pé, menino, o pé é difícil de ser mentira. Já vai me deixando saber nos comentários. Próximo. Ô, gente. Ô, gente. Ô, gente. Esse aqui não dá nem pra tentar ajudar. Esse aqui não dá nem pra gente tentar conversar e falar, será? Esse aqui é a coisa mais fake do mundo. Mas, de fato, imagina você tá andando na rua e dar de cara com um ser humano desse. O susto vai ser grande e não vai ser nem um pouco legal. Mas que esse aqui é fake, a gente não tem nem o que comentar. E a legenda é o lobisomem morre em tiros. Aham, tá assim. Vai, senta lá, Cláudia. Senta lá. Eita, como berra. Tem um barulho meio de boi, meio de lobo, meio de grito. Tá irritado. Tem quantos homens segurando esse ser? Tem mais de 20 homens segurando. E todo mundo gravando, tentando entender o que que tava acontecendo. E o bicho berrando. Judiação, então, tô achando um pouco. Calma. Eu acho isso aqui muito difícil de ser forjado. Eu vou dar o contexto depois do que que é. Eu acho muito difícil de ser forjado. Porque o bicho, ele tá, tipo... Sabe? Respirando e fazendo barulho. E, enfim, tem muitas pessoas segurando e ele tá se mexendo, de fato. Eu tô ficando com pena. Confesso. Tá, enfim. A imagem desse bicho é o que me choca um pouco. Porque... Vocês já viram um cachorro, assim? Porque pode ter gente que vai falar... Ai, é um cachorro. Você já viu algum cachorro com esse tamanho de orelha? Com esses dentes? Com essa boca? Com esse rosto? Desculpa. Eu venho a desconhecer. De fato, é um lobisomem desnutrido. A gente tá vendo aqui que ele tá tendo um problema de desnutrição. Mas... Essa imagem fala muito pra mim. Real. Enfim. Parece um humano pra mim. E, pra mim, o que é mais bizarro nesse último vídeo que eu mostrei aqui agora, é que esse bicho, esse animal, foi encontrado e capturado lá no Paraguai, depois de ter tirado a vida de um homem e ter comido a sua carne por completo. Essa imagem, eu queria conseguir descrever, mas me faltam palavras e sentimentos. É um corpo humano comido, literalmente, só. Um pouco de tripas e resto de ossos em cima. Uma calça abaixada pela metade e uma perna um pouco mais inteira. Não... É bem indescritível essa imagem. Não vou mostrar pra vocês, porque senão... O vídeo cai. Então, não acho que um cachorro, um animal mais dócil, iria fazer isso. Agora, pra finalizar, eu queria mostrar a cena de um filme chamado O Lobisomem. E, de fato, não é um lobisomem na vida real e tal. Mas é uma cena de transformação, assim, muito bizarra. Uma das melhores cinematograficamente. Então, vamos ver, porque mesmo sendo um filme, a qualidade é absurda. Será que é assim mesmo que acontece, gente? A pessoa tá sentadinha e tal. Aí, meia-noite, lua cheia. A lua. E veio a lua cheia e começou. Treme, treme. Nossa, ele vai tirar a vida de todo mundo ali, com certeza. Os dedos, gente. O rosto. Meu Deus. Ai, os dentes, os dentes, os dentes. E o pé, a unha do pé, gente. Caraca, que bizarro. Sai correndo, galera. Sai correndo. O olho, como muda. O... Por que as pessoas estão ali paradas, gente? Eu já tinha corrido há muito tempo. Vocês estão, é, muito loucos. Na moral, muito boa a cena. Que babado. Tem nem o que falar, gente. Incrível. E com essa cena, me despeço desse vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Me deixem saber aqui nos comentários se vocês acreditam no lobisomem ou não. Se vocês acham que é a história da carochinha ou não. Deem like nesse vídeo. Se inscrevam aqui no canal e minhas redes sociais vão estar aparecendo aqui embaixo. Maratona em especial de Halloween. E se você não viu o dos últimos anos. Vê porque estão incríveis. E vão estar aparecendo tanto o rostinho deles, quanto o link aqui no card e na bio. Um beijo. Fiquem com Deus. Fui. Fui.